E chegamos nesse riozinho aqui, eu sempre via nos vídeos cara, a pontezinha aqui, a malacavada, rapaz, passei uns apuros ali, isso, vai, vai, fui parar pra cima do, subiu o canteiro lá, quase atolei. Mas o torque da Himalaya tem falado mais alto, tô vendo, tamo vindo bem, vou mostrar pra vocês como é que tá aqui, vou mostrar o riozinho pra vocês, pera aí. Olha aí o riozinho, vem-se embora, né, ó a malacavada, tão vindo ali, e o riozinho vai embora pra lá, malacavada o bicho tá virado, é um sacia aqui, ó, olha só. Tá aqui, tá todo zoado a bichinha, poeirão comendo solto aqui. Tá tamanho aí, vamos tocar, vamos tocar mais um pouco, estamos já a caminho de São Félix, acho que chegamos lá, são quase 10 para as 5 aí, acho que vai dar tempo. Valeu! Música E aí galerinha, olá em Malaia. Olha lá as coisas, você vai ver a foto aí, o marcão veio vindo de lá, ó, entrei aqui, ó, bicho é tão bom, ó a marca do post-tank. Olha isso aqui, cara, ó, olha isso aqui. E a calça, velho, condicionada 100%, tive que tirar as coisas, consegui erguer em Malaia numa boa, a princípio. Cinco e pouco da tarde, ó, só indo pro saco. Vou até parar em Malaia ali, né, acho que ela merece uma foto. Eu acho que eu vou ter que acampar aqui, cara. Vou ter que achar um canto aí, tem uma placa ali pra frente. Vou dar uma olhada. Mas acho que eu vou acampar aqui. Deixa eu virar aqui a câmera. Ó o marcão, velho, tudo sujo. Olha aí, ó, isso aí, ó, isso aqui é, isso aqui é jalapão, irmão, isso aqui é jalapão. Ó, vamos bater a foto aí, vocês vão ver, valeu. Seguimos aí, vamos ver como fazer esse acampar, se vamos tocar. Não tô querendo tocar à noite, só estiver muito perto, valeu. E aí, rapaziada, beleza? Não sei se eu tô perto ou não de São Félix, acho que eu tô uns 20 quilômetros, mas vai anoitecer, ó. Tá indo pro sol o salco. Aqui do lado tá passando a rua, né. Tem uma entradinha vicinal, aqui deve ser algum acesso pra chácara. Vou montar... Já dei uma limpadinha aqui, ó. Vou montar, deixa eu virar a câmera pra mostrar pra vocês. Ó. Mota eu vou... Provavelmente eu vou colocar ela aqui atrás, né. Vou enfiá-la ali, vou enfiá-la aqui atrás e vou montar minha barraca aqui, ó. Vou dar uma limpada, hein. Agilizar. Põe nas conversas um pouquinho mais, ó. Porque o sol tá indo pro salco e eu quero aproveitar. Valeu. E aí, galera? Acampamento montado. Ali tem... Tem duas ruas pra cada acesso ali. Que é uma ruinha de acesso. Não sei bem o que que é. Mas tamo aqui, ó. Ela tá ali, depois eu vou ajeitar ela. Vou pôr ela aqui do ladinho. Parte boa, se eu apagar a luz aqui, ó. Paguei minha lanterna. Pra que o flash, olha. Tomou cadinho. Então é isso aí. Já estima ficou reflável. Perdi o ar aqui já. Agora, ó. Pra parar minha janta. Acabei trazendo água, mas... Acho que ainda tem um pouco aí, pelo menos, pra... Tomar um suco aí. É isso aí, pessoal. Tá aí... E aí, rapaziada? Vou marcar um suadão aqui dentro da barraca. Vou organizar aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia. Agora são... Deixa eu ver aqui. Sete da noite. Não tenho sinal nenhum na internet. Montei acampamento. Ia fazer uma janta, mas desisti. Não tô com fome. Os Gatorade me salvaram. Eu ainda tinha... Dois litros d'água, então eu não podia fazer a janta. O Gatorade. Comi uma bolachinha. No estado da minha... Excelentíssima bota. Não teve banho. Passei um papel toalha. Tô só de bermudinha aqui. Tentar dormir. Coloquei umas coisas pra dentro ali. Como vocês viram lá. Ficou no mesmo lugar ali. Mas vamos dar cedo. Tá calor, cara. Tô derretendo aqui. Muito calor. E tamo em algum lugar. Próximo a São Férias aí. Passa ali... Primeiro posto. Tem um lugar ali que tem tipo um... Um ponto de apoio pra você comprar alguma água. Mas tava tudo fechado. Até pensei acampar lá. Mas fiquei meio assim. Aí vim pra cá. Achei isso aqui. Mas vocês vão ver. Tá bem bocadinho. Então tá beleza. Manhã cinco horas. Vamos levantar. Vamos tentar dormir um pouco esse calorzão aí. Tomar meu Gatorade. Valeu. E assim encerramos aí. Primeiro dia no Jalapão com o Campo Selvagem. Manhã daí chegar em São Félix. Pegar uma pousada por lá. Passar por São Félix. Manhã daí chegar pra Mateiros. Fazer café. Passar por São Félix. Avizar a família que tudo bem. E seguir pra Mateiros. E daí fazer os passeios por lá. Se tiver algum fervedor no caminho. A gente vai parando. Estou derretendo mesmo. Calor pra caramba aqui. Mas estamos hidratados. Valeu gente. Forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu. E aí rapaziada. Estamos no outro dia aqui ó. A gente acabou de raiar. Cinco e meio. Acordei cinco. Tá um pouco escuro. Talvez não venha muito bem. A mala acabada tá aí. A barraca tá aqui. Aqui tem uma estradinha vicinal ó. Depois eu mostro pra vocês onde a gente acampou. Mas a gente veio dali ó. A rua tá aqui atrás passando. Quando os carros passam você vê os farol passando lá. Mas os farol não passam aqui né. Então a gente tá mocadão aqui. E tá clareando o dia. No gelapão. Eu vou estar próximo a São Félix. E aí rapaziada. Manuxa. Opa. Erramos a marcha. Ó a chapadona lá. Agora começamos a ver umas coisas mais bonitas. O tal do gelapão. E até então eu vi umas coisinhas ali. Mas nada que justifique o perrengue que eu tô passando aqui. Não sei se o áudio vai ficar bom. O microfone me quebrou ali um pedaço. E eu não vou parar pra pegar o meu microfone ao backup. Então se ficar ruim a gente põe só as imagens. Aqui continuaremos seguindo. Firmes. Arrumação Félix. É rapaziada. Esse é gelapão. Arrumação Félix. Vai dançando a frente. Se segura a traseira. E acelera. Arrumação Félix. Os professoresısı do Brasberg. Arrumação Félix. Arrumação Félix. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal